E uma erosão ameaça engolir uma rua no Jardim Montserrat, também em Aparecida de Goiânia. O buraco coloca em risco a segurança dos moradores. Quem precisa passar pela rua Euclides da Cunha, no Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia, está sofrendo. O local foi interditado na semana passada e até hoje continua do mesmo jeito. O comerciante José Galdino reclama que tem que andar cerca de 3 quilômetros a mais porque a avenida está fechada. Ele ainda denuncia que à noite a iluminação no local está precária, o que pode provocar acidentes. O perigo também, porque a gente não está acostumado, às vezes vem à noite e aqui entra. Queremos a solução para esse problema o mais rápido possível. Para não perder tempo e economizar combustível, esse motoqueiro se arrisca e passa pelo local proibido. Pelo tempo, muitas vezes a gente, pelo trabalho, às vezes tem um tempo corrido, às vezes tem que arriscar, sim. Devido à chuva que caiu na última quinta-feira, uma erosão tomou conta da pista, colocando em risco a vida de quem passa por aqui, já que o buraco pode engolir a rua. Parte da avenida foi interditada provocando transtornos para a população. O local serve de acesso para os setores Vila Maria e setor Cruzeiro do Sul. Tem que dar a volta, né? Carro, esses trens, tudo estragado aí, carro só vive, não tem um amortecedor mais. De acordo com a Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia já está fazendo uma avaliação das medidas que poderão ser adotadas aqui no local. Segundo Juliano Cardoso, essa é uma obra demorada e cara. Para colocar as máquinas no local, o tempo tem que colaborar. É preciso que o solo esteja seco e que não chova há pelo menos um mês. Tendo um período de estiagem mais prolongado, da qual dê segurança para os operadores de máquinas e os demais trabalhadores executarem seus serviços aqui, essa obra deverá iniciar-se para sanar este problema.